Um tucano foi resgatado pela Guarda Civil Metropolitana de Piracicaba, no bairro Santo Olímpia. Ele foi encontrado por moradores com parte do bico quebrado e uma das patas feridas. Assim que receber a alta, o tucano será reintroduzido à natureza. Os guardas Bertin Russo recolheram o tucano e o levaram até uma clínica veterinária, onde o mesmo receberá os cuidados médicos. O pelotão rural foi acionado para socorrer a ave silvestre neste domingo. A hipótese, segundo os guardas, é que o tucano tenha caído e sofrido um acidente durante uma forte chuva. Henrique Fernandes para a Rede Todo Dia.